Olá pessoal! Você consegue adivinhar quem são os cantores das músicas? Vem com a gente para mais um desafio! Boa sorte! Número 1. Você sabe quem está cantando? Número 2. E esse daqui, você sabe quem é? Número 3. E essa aqui? Número 4. Você consegue adivinhar quem está na foto distorcida? Número 5. Qual dos dois você prefere? Número 6. Você sabe quem é? Número 7. Você consegue adivinhar que música é essa só com esses emojis? Número 8. Você sabe quem é? Número 9. Quem está cantando? Número 10. Sabe de quem é essa música? Número 11. Você consegue acertar quem está cantando com essa imagem distorcida? Número 11. Número 11. Você sabe quem está cantando? Número 11. Qual dos dois você prefere? Número 11. Número 11. Tente acertar a música pela dica Número 11. Número 11. Número 11. E esse daqui? Você sabe quem é? Número 11. Número 11. Número 11. E aí, consegue adivinhar? Número 11. Número 11. Número 11. Você sabe o nome dessa? Número 11. 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 Número 11 Número 19, você consegue acertar quem está cantando com essa imagem distorcida? Número 20, qual dos dois você prefere? Número 21, você consegue acertar quem está cantando com essa imagem distorcida? Número 21, tente acertar a música pela dica. Número 22, quem está cantando? Número 23, quem canta essa música? Número 23, você consegue acertar quem está cantando com essa música? Número 23, você consegue acertar quem está cantando com essa música? Se você quer mais desafios assim, escolha um dos vídeos que estão aparecendo na sua tela. Nos vemos lá!